Tudo bem, minha gente? Vamos entrar então na introdução à antropologia, nossa primeira unidade. Essa unidade apresenta o contexto de formação da disciplina e o método etnográfico a partir das diferentes fases de produção do conhecimento acerca da diversidade humana e cultural, envolvendo as noções de etnocentrismo, raça, as teorias deterministas e evolucionismo cultural. É importante aqui desconstruirmos algumas ideias acerca do conceito de cultura inicialmente forjado, antes relacionado à noção de raça enquanto elemento fundador de modos de vida, a exemplo de fenótipo e elementos físicos como meio ambiente para fundamentar explicações sobre o outro, o suposto outro, o não europeu. Uma vez identificado o limite da corrente determinista, que nós veremos no decorrer da disciplina, cuja natureza não permite mudanças, mas a cristalização de formas de vida humana, tal qual sugere o termo determinismo, o evolucionismo, ao contrário, demonstra a possibilidade de transformações e explicações da diversidade humana para além das características físicas e adaptação ao meio ambiente. Nasce aqui o conceito antropológico de cultura, com base numa suposta origem da humanidade, muito pautada pelo difusionismo e também influenciada pela teoria evolucionista de Darwin, onde os mais fortes, vamos dizer assim, adaptam-se e sobrevivem de diferentes formas. A humanidade passa então a ser vista em sua diversidade a partir de uma linha evolutiva. Darwin, porém, nunca apontou para um único caminho de evolução, mas os evolucionistas culturais como Fraser, Morgan e Telo, sim. Para essa unidade, eu pensei em trabalhar com o conceito de cultura do Roque Laraia. Lilian Schwartz também traz um pouco dessa evolução da história da antropologia, nas diferenças e desigualdades, nas doutrinas iniciais do século XIX, e a problematização do conceito de raça a partir do professor Kabenguele Munanga, que vai tratar da abordagem conceitual envolvendo as noções de raça, racismo, identidade e etnia. Outras leituras complementares podem auxiliar a partir de comentaristas sobre evolucionismo cultural, como Celso Castro, e aprender antropologia com La Platine. São autores que falam de modo geral sobre a formação da disciplina. Como avaliação, e teremos aí uma atividade específica para essa disciplina, nesse caso seria o fórum temático de discussões a partir desses conceitos iniciais. Então eu aguardo vocês, vou estar acompanhando no fórum as discussões que ali vão surgir. Obrigada. E aí E aí E aí